Fala galerinha do canal, beleza? Tá meio bagunçado aqui, deixa eu até me pôr um pouco da sujeira O vídeo de hoje é bem intuitivo, tá? Pra vocês Que já tem experiência com esse chaveirinho de roda Eu vim mostrar pra vocês a relação dos chaveiros de roda Pra pôr ou num carrinho ou numa carrocinha Que a gente tá fazendo aqui um mini reboque, rebaixadinho a pedido do cliente Então, minha dúvida Aliás, a dúvida de vocês sempre, lá na página oficial É como que eu transformo um chaveirinho Porque ele vem com a argola, é um chaveiro isso aqui, tá galera? Não é uma roda feita e tal É um chaveirinho, ele vem com a argola assim pra você pôr na chave do seu carro da casa É um chaveiro, já tá dizendo, um chaveiro Mas enfim A finalidade dele não é pra pôr no carrinho Só que a gente faz a adaptação Como que a gente faz? No caso, eu já gravei um vídeo aqui no canal pra vocês Mostrando um pouco Que eu usei um raio de bicicleta, né? Aquele raiozinho, aquele ferrinho Pra pôr na miniatura de carrinho Vocês devem ter visto Se não, procurem no histórico aí de vídeos, tá? Relação do chaveirinho de roda Eu tenho outro método aqui Que é, no caso, pra prancha, ó Porque não tem como você ultrapassar um raiozinho de bicicleta aqui, ó Porque a prancha é 4 milímetros Bem fininha, fechou? Então eu tenho um método bem mais prático aqui pra vocês Eu fui no mercado Comprei um carrinho Tá aqui o chassi dele, ó E veio com essas rodinhas aqui Que deu certinho Olha o tamanho, ó Eu levei o chaveiro na loja de brinquedo, no mercado e tal E procurei uma que desse pra caber dentro A minha ideia foi essa Caber uma roda pequena Que coubesse aqui dentro dela Justamente pra eu pegar esse molde aqui, ó Que é Como eu posso falar Que é pra adaptar a roda no eixo O eixo aqui é original, ó Então a gente vai, ó Pra pegar essa parte Então a gente pode pegar, ó Encaixou, entendeu? Então a finalidade do carrinho é essa Comprar o carrinho pra retirar os pinos, né? Os eixos aqui E as rodas Tiago, mas Tô vendo aqui que ela é um pouco grande Ela não vai caber Então foi isso Que é meio que o empercilho Uma dificuldade pra gente também, né? Nem tudo são flores Nem tudo é fácil Então eu fiz o desgaste Da peça E olha aí Coube direitinho, ó Não sei se tá dando pra ver Tá dando pra ver, né? Coube direitinho aqui dentro Já colei E fica top o acabamento, tá? E aí depois a gente vai só tirar o eixo, ó Vai encaixar direitinho aqui E minha ideia foi essa Pra caber aqui Só não vai caber na caixa de roda Porque essa roda é maior Entendeu? Mas a finalidade dela é essa E aí após a retirada Desse pino aqui A gente vai fazer a colagem dele Com cola quente Aqui no Abaixo dos paralamas Tá bom? Então bora lá Como foi que eu fiz? Já fiz duas rodas Logicamente eu ia testar Pra mostrar pra vocês Certo? Olha aí As duas rodas já prontas Tá no ponto já E eu tô com essas duas aqui Pra mostrar pra vocês Como a gente vai fazer esse desgaste Com a ajuda Dessa lixadeira Que inclusive Essa lixadeira aqui Rapaziada Ela não é profissional Eu fiz ela caseira Com motor de máquina De lavar E na ponta do eixo Eu colei um disco De MDF E colei uma lixa Ela gira em alta velocidade Vou ligar aqui pra vocês Muito boa Não é tão barulhenta É um pouco silenciosa E aí eu vou fazer o desgaste Dessa peça Da roda Porque ela não coube Como vocês viram Ela não cabe direitinha Ela fica um pouco Encochada Então a gente vai retirar Tudo isso aqui Pra ficar acabamento bom Olha aí O acabamento dessa A gente cortou A lateral da roda inteira Pra caber certinho Então a gente vai Cortar com a tesoura Né Essas bordas aqui Grandes Se você não conseguir Ou se você tiver Uma serra Uma micro retífica Dá melhor Eu tenho a micro retífica Mas Como sei que muita gente Não tem Né Às vezes tem gente Que não tem Então eu vou fazer Da forma mais manual Possível Pra vocês não terem Tanta dificuldade Porque nem sempre Nem todo mundo Tem a micro retífica Como algumas pessoas Já questionaram Aqui no canal Tiago mas eu não tenho Micro retífica Como que faz Tesoura Bem mais fácil E bem mais prática Pra você Então eu estou fazendo Aqui na manual mesmo Pra mostrar pra vocês Pra galera que Às vezes não tem A micro retífica Tá bom Recortei Ó Olha aí Tira toda a rebarba Ficar bem fininha Mesmo Essa parte E aí A gente vai Ainda não cabe Né Não cabe Quase cabe Então a gente vai Desgastar Fazendo aqui O desgaste Em 45 graus Em relação A peça Né Aqui o disco A gente vai botar Em 45 graus A roda Não reto Não reto Assim no disco A gente vai botar De ladinho Assim 45 graus Beleza Eu vou ligar Aqui E vou fazer Desgaste Pra gente Fazer aqui Aqui é a kola Custom Vamos lá. Desliguei, desgaste feito, ó. Mas vai tirar as rebarbas, como eu falei. Tira, tira tudo. Corta com a tesoura, o que não dá pra tirar na manual. Bora lá. E essa lixadeira é bem fácil de fazer, rapaziada, tá? Fiz só o caixote quadrado, centralizei o motor. Pode ser motor também de ventilador, também é bem mais forte. Eu quis esse de máquina de lavar porque ele tem uma velocidade média, vamos dizer assim, tá? O ventilador é bem mais agressivo. Então vamos lá. Olha aí, tá quase encaixando, ó. Quase. Quase encaixou. Então a gente vai fazer mais um pouco de desgaste. Olha como tá ficando a peça. Ó, desgastei em 45 graus, ó. Vocês podem ver, ó. A curvatura que tá aqui, ó. Entendeu? Vamos desgastar mais um pouco. E aí Tchau. Desgastei mais um pouco. Bora lá, hein? Pra ver se deu certo. Bem desgastado, né? Vocês estão vendo? Olha aí. Olha que lindo. Como uma luva, como eu falei. E agora é só pressionar até tocar lá embaixo. Vamos fazer a diferença da outra, ó. Ainda tem que desgastar mais um pouquinho, hein? Desgastar mais um pouquinho em 45 graus pra caber certinho. Agora sim, né? Creio que vai encaixar agora naquele jeito, hein? Bem desgastado, ó. Ficou top. Dá um pouco de trabalho, não vou mentir pra vocês. Mas o resultado vai ser satisfatório. Tá bom? Olha aí. Cara, ficou muito bom. Só centraliza agora. Verifica se dá pra centralizar certinho, tá? Pra roda não ficar torta quando você fizer a colagem. E agora você vai usar, utilizar... Eu utilizo aqui cola instantânea, tá? Eu vou pegar aqui a cola. Rapidão. Eu tava vendo aqui na bancada, mas... Eu vou pegar aqui a cola, tá, rapaziada? Voltei, rapaziada. Cola instantânea mesmo. Aí você vai colar, ó. Passa a colinha aqui, ó. Em todo o beiral. Onde vai ser encaixadinho, ó. Tenta espalhar, né? Pra não ficar só no local. Aí você vai colocar no centro da roda. Do chaveiro, né? No caso. Bem devagarinho. Porque essa cola aqui é rápida, hein? Botou, colou. Centraliza, centraliza. Olha aí. Esqueça tudo, hein? Ó. A cola não escorreu pra dentro da roda, nem pra frente. Olha aí. Ficou muito bom. Ficou até melhor do que a primeira. Ficou bem mais encaixada. Pronto. Três rodas já se aprontam. O mesmo esquema agora, na última. Você vai recortar. Recortar a roda direitinho. Eita. Ó, a tesoura é dura, hein? Ainda mais a tesoura não é grande aqui. Vai dar certo. Com a micro-retífica, galera, com a serrinha é bem mais rápido. Só colocou lá na serra, rapidão corta. Ele fica bem mais acabado. Mas como eu falei pra vocês, nem sempre todo mundo vai ter a micro-retífica. Então, por conta disso, eu tô fazendo manualmente pra vocês. Bora lá. Ah, mais um desgaste novamente. Aquele mesmo padrão, hein? E aí O que é isso? Vamos lá, tirar aqui a rebarba de novo Isso aqui eu vou fazer mais rápido, dá para o vídeo não ficar tão longo Mas é basicamente isso Retirar a rebarba Cortar direitinho para fazer o acabamento e ficar top Olha aí Ela está ficando top, hein? Opa, essa aqui foi mais rápida, hein? Olha aí, já encaixou de primeira Só mais um desgaste aqui nessa lateral Desgastamos tudo aqui Ó, encaixou direitinho Bora lá, hein? Colar Colocar Cola devagarinho, viu? Para não escorrer Essa cola aqui, ela queima tudo E cola tudo também Ó Espalha um pouco a ponta do bico mesmo Bem passada agora Vamos encaixar direitinho, hein? Olha aí Olha aí Top Top Ficou melhor do que as duas primeiras que eu fiz Mas enfim Olha aí O acabamento que fica Pretinho no fundo, ó E fica bem firme, tá rapaziada? Não tem perigo de soltar Ficar mole ou sair Beleza? Olha aí Cara, ficou muito top As quatro rodas De chaveiro Estão Transformadas em rodas Aí E agora, Thiago? Como é que a gente faz? Sobre o chassi Vamos cortar agora Espinho Agora que é rápido Então é só cortar Tá? Lembrando que também na tesoura Tá? Como eu falei para vocês Tudo aqui vai ser na manual Tá? Olha aí Bora lá Opa Um Um já saiu Olha aí Retiramos aqui um lado Pronto Você vai colar Isso aqui No Lá no seu No seu mini reboque No caso Eu fiz esse modelo aqui Para o mini reboque, tá? Olha aí Pronto Essa base arredonda Aí você pode Acertar mais ela Deixar bem mais acabadinho Olha aí Vai ser aqui para nós Aí você vê Até onde você quer rebaixar Olha aí Eu quero o mais rebaixado possível Entendeu? Olha o jeitão que vai ficar É o seguinte Como a base é lisa O plástico é liso Então Possivelmente Se eu for colocar a cola direta aqui Pode ser que ela descolhe Então a gente vai lixar Para ficar áspero E abrir meio que os poros aqui do plástico Olha aí Ficou bem melhor Ficou bem melhor Agora para pegar a cola Olha como ficou bem áspero Rapaziada Vocês vão dar mais um acabamento Na tesoura mesmo Vou recortar Para ficar bem mais acabado Tem que fazer as coisas bem feitas Então Pronto Agora vamos lá A cola Eu vou utilizar uma cola eletrônica Cola quente eletrônica Ela é preta Tem aí no Mercado Livre também Tá legal Vamos pôr aqui direitinho no eixo Após isso A gente vai colar aqui Na prancha E aí vai pôr a roda Aperta bem logo Para pegar já a cola Olha aí Rodando lisinha Top demais A gente vai só alinhar aqui Na caixa de roda Apertar mais um pouco Para a cola pegar direitinho E o acabamento embaixo Fica top Olha aí Olha que lindo Ficou show de bola Rodando lisinha E fica bem durável Vamos deixar virado assim um pouquinho Já pus a outra Primeira Que o vídeo Deu uma Deu uma pausada Alguém me ligou aqui E o vídeo acabou sendo pausado Tá rapaziada Então já tinha colado um Então fiz logo o outro Falei que não ia ter corte no vídeo Mas enfim Né Pegou desprevenido Botei até no modo avião Bora lá Vamos recortar aqui O terceiro pino Tá duro Viu velho Tesouro aqui Tá sofrendo Com cuidado Para não quebrar Tá rapaziada Opa Deu certo Vamos lá Cortamos direitinho Dar o acabamento Olha o que eu falei Pronto Vamos tirar só um pouquinho Aqui em cima Pronto Agora vamos lixar Vamos lixar Lixou Ficou melhor Para receber a cola Essa cola é muito boa Tá rapaziada Bastão de cola quente E eletrônica Pode pôr você no mercado livre Se você utilizar cola quente Muito boa Vamos pôr agora aqui de novo Lugazinho Aperta bem Para a cola espalhar Bota aqui a roda Centraliza Para não ficar Uma mais alta Que a outra Ficou bom Aperta mais novamente Olha aí Olha aí também As duas Esse aqui tá um pouquinho preso ainda Ficou preso Essa daqui Vai vazar um pouquinho De cola aqui do lado Olha aí Show de bola Olha como tá ficando A carrocinha Agora Deixa ela viradinha Porque tá secando Vamos cortar o último pino aqui Deixa eu só cortar aqui Rapidão rapaziada Caraca É duro hein Bora lá A gente tá finalizando Opa Aí cortamos Pronto O resto eu já joga fora A gente sacrifica um carrinho Só para tirar as rodas hein Complicado Mas é isso mesmo Vamos lá Foi o modo mais prático Que eu já encontrei Comenta aí abaixo Se você tiver encontrado Um método melhor A gente aceita também Dicas também Tá bom A gente nunca sabe de tudo E a gente aceita sempre Sugestões Dicas Que sejam mais práticas A mais prática Que eu encontrei Foi essa Fica legal Fica bem durável Também Cortamos o pininho Agora vamos lixar Agora vamos Colocar a cola de novo Pronto Pronto Logo após isso Você vai Colar aqui na base Ó Da sua carracinha Ou do seu carrinho também Tá Serve para os dois Lembrando que Eu tô ensinando aqui Foi uma ocasião Que teve o reboque Tá rapaziada A gente faz por encomenda Então Tinha essa aqui Então Olha aí Rodando lisinho E reto Sem ser torto A linha aqui É a altura Talvez está tudo ok Ó Aperta mais um pouco Pra colar Galera Acabamento embaixo Fica top Eu também E olha aí Carrocinho Falta só agora Colocar O para-choque Placa Mercosul E as duas lanterninhas Depois eu vou lançar Pra vocês aqui O vídeo Como fazer a carrocinha Beleza rapaziada Rapaziada Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tá Foi um vídeo Quase completo Porque teve o corte Do vídeo Mas enfim Foi bom Creio que deu pra vocês Verem direitinho Como é que é o processo Espero que vocês tenham gostado Bastante Curtido Curtam muito O vídeo Comentem Marquem seus amigos Pra esse vídeo Chegar em mais pessoas E ajudar mais pessoas também E também vai ajudar No crescimento do nosso canal Galera Tamo junto Muito obrigado A todos Quem ficou até aqui E vamos pra cima Espero que vocês tenham gostado Vamos que vamos Valeu